Um tribunal da África do Sul ordenou esta terça-feira que os restos mortais de três filhos de Nelson Mandela sejam de novo sepultados no jazigo da família em Kunu, terra onde o Nobel da Paz cresceu. Em 2011, Mandela Mandela, o neto mais velho do ex-presidente, decidiu exomar os restos mortais em questão e trasladá-los para Meveso, a cerca de 30 quilómetros onde possui uma propriedade. Esta decisão tomada sem a aprovação da família foi contestada em tribunal. Nelson Mandela, que está internado num hospital de Pretória em estado grave há cerca de quatro semanas, manifestou a vontade de ser sepultado em Kunu quando chegar a sua hora. Esta disputa envolvendo três mulheres, 17 netos e 12 bisnetos de Nelson Mandela revela profundas divisões no seio da família do histórico líder africano. Segundo alguns dos membros mais velhos do clã, enquanto a família estiver em disputa, o espírito do ex-presidente não terá paz.